Eu cantava muito e sempre ouvia Fica quieto, cala a boca, muito agudo, muito fino, olá lá lá Eu sou um cantor popular Tenho uma predisposição de cantar Óperas e líricos Mas eu nunca cantei em uma ópera Na minha vida, pra você imaginar E se subir no palco, pra mim A proporção do medo é maior que prazer Não é pra mim Eu quero me divertir mais do que ter medo Certas pessoas te congelam naquele tempo Que elas lembram de você e falam Ué, cadê você? Se elas tem o primeiro CD, elas vão levar um susto pra agora O Brasil é sensual, o Brasil é erótico A gente precisa disso A gente sempre teve Eu quero ligar o rádio e ouvir a Anitta Entendeu? Aqui na Alemanha Ainda não chegou, mas vai chegar Quanto mais nos oprimem, mais coisa interessante vai acontecer Foi assim na década de 60 Com a música, com a arte no Brasil Eu tive minha própria boate Viscendo em Salvador Eu era clover Uau! A gente se ama demais, tem uma relação linda Vai fazer 12 anos lá E você viu aí que o meu entrevistado de hoje É o maravilhoso cantor Edson Cordeiro Tem muita gente que se pergunta Onde é que tá o Edson Cordeiro? Há muitos anos ele não mora no Brasil Mas ele tá sempre por aqui no Brasil Se apresentando, fazendo shows Lançando discos Vai contar tudo isso e muito mais pra gente Edson Cordeiro, que alegria ter você aqui Muito, muito obrigada nessa transmissão Você aí na Alemanha Nós aqui em São Paulo Que chique, que honra Tá conversando com você Muito obrigada Luciana, muito obrigada Eu quero te falar que eu sou fã Seu fã absoluto Fã do canal Eu já me inscrevi Já faz tempo Eu adoro esse programa É uma honra e um prazer estar com você aqui Que eu sempre falei Essa mulher é poderosa Ela tem um astral A gente vai se encontrar Muitas vezes ainda Então, mas que prazer estar com você Que alegria Alegria toda minha Aliás, você também tem um canal aqui no YouTube Né, Edson? Ah, tem um canal Tem um canal no YouTube Edson Cordeiro Oficial Aqui no YouTube Mas o meu Instagram oficial É onde eu tô mais presente É onde eu faço mais coisas Muito bacana, exatamente Você sabe que a Alemanha É um país que eu não conheço ainda Acredita? Como é que é morar aí na Alemanha? Quanto tempo que você tá aí? E por que você tá aí? Ó, eu venho pra Alemanha A minha primeira turnê na Alemanha Foi em 94 E aí quando Meu primeiro show foi em Munique E eu tava andando na rua Era verão Na rua E eu vi assim No meio da cidade Cheia de carro Não sei o que Tinha uma ponte Um rio embaixo E quando eu olhei pro rio Eu vi peixes nadando Cisnes nadando Eu falei Eu vou morar aqui um dia Porque era meu sonho Um dia estar Vivendo uma cidade Cosmopolita Que tivesse Esse sonho De ter a natureza Eu falei Um dia eu vou morar aqui E vim E morar Depois de muitos anos Eu realizei esse sonho De morar na Alemanha Que eu fiquei apaixonado Você pensa em voltar pro Brasil Ou não tem espaço pra isso mais? Morar não mais Agora Claro Turnê sempre, né? Eu cheguei aí Três vezes ao Brasil Fazer shows Tá complicado pra todo mundo Ficou complicado pra todo mundo E já já eu volto Eu já tenho planos pra agosto Tá no Brasil Oba! Comemorar 35 anos de carreira Carreira Uau! 35 anos de carreira Já já a gente vai ver Os seus objetos De recordação Mas eu queria começar Falando em carreira Talvez de uma das recordações Assim Lembranças mais antigas E curiosas A respeito da sua carreira Que é você Ter praticamente Começado E descoberto A sua primeira plateia De verdade Na rua Cantando na rua No centro de São Paulo Né, Edson? E isso faz mais de 35 anos Eu conto 35 anos Desde quando comecei a gravar E o público me conheceu mais Mas isso foi antes Exatamente Eu tenho 55 Quando eu tinha Sei lá 17 16, 17 anos Eu fui cantar Na Barão de Tapetininga Gente É, cantei E foi a primeira vez Que eu senti Que pagavam Pra isso Eu falei Jesus É o que eu mais amo fazer Eles ainda pagam Pra isso Eu fiquei Eu vi que seria Minha profissão Eu vi que seria Algo que Que poderia virar Realmente Um Ligar o prazer A uma habilidade Que eu tinha E a um trabalho Porque eu achava Até então Eu cantava muito E sempre eu via Fica quieto Cala a boca Muito agudo Muito firme E na rua As pessoas paravam O que é isso? É muito bom É muito bom Ah, então acho que funciona Foi Barão de Tapetininga Que demais, né? Quem diria Que trajetória maravilhosa Olhando pra trás Oi Tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se E aperta o sininho Assim o YouTube te avisa Sempre que um novo convidado For abrir o baú de recordações Pra gente Maravilha, né? Pedir pra você separar Três objetos pra gente E quero que você comece aí Por onde você achar interessante Vamos começar então Remexendo o baú de recordações Do Edson Cordeiro Então, Luciana Eu sempre falo assim Eu não sou uma pessoa De colecionar, de guardar E eu adoro Adoro Eu tenho uma coisa de Doar, dar Quando eu não Entendeu? Eu não guardo Desapego mesmo, né? Desapego E também Eu mudo muito De casa Assim, mudei Por muito tempo Eu tava mudando demais Assim, de casa De país De cidade E eu nunca Foi Eu adorei Quando chegou a história Do streaming De música Pela internet Porque Gente, nem CDs Muitos eu tenho Assim, de guardar E eu posso colocar tudo no telefone Mas eu guardei umas coisinhas pra você Falar Ai, Jesus Meu baú Meu baú não é muito Importante Mas eu guardei Porque tem algumas histórias, né? Eu adoro anéis Sempre Eu adoro joias Anéis Eu adoro E Eu estava passeando por Munique Eu fiz um show lá Em 2007 2008 E fiquei em Cartaz Meses Na mesma cidade Que era Munique E aí eu fui Num antiquário E encontrei Duas abotoaduras E eu já tenho várias abotoaduras E uso Porque eu uso Às vezes smoking E eu uso abotoaduras Mas eu fiquei tão apaixonado Por essas abotoaduras Que eu fiquei Que eu inventei de fazer O desenhar E tenho uma ideia de fazer um anel Porque eu falei assim Eu queria usar Então Ai eu desenhei o anel E levei pra São Paulo E o joalheiro fez Da pedra Dessas pedras Opa Aqui Lindas Esse anel Que eu falei assim São duas Então parece que eu estou usando Dois anéis A ideia é Aceitei um intervalo aqui No meio Oh sorry A Ria Aqui Tá vendo? Que ideia E fica assim gente Aí Uma coisa assim Pra você poder usar mais Né? É isso Porque a abotoadura É um evento Né? Vou usar um smoke Ou mesmo um terno Bom Apesar que você tem A coisa cênica Do show também Mas mesmo assim Isso aí você pode usar No dia a dia, né? No dia a dia E ela é art deco Tão linda Dos anos 20 Que eu adoro Anos 20 Adoro anos 30 E esse aqui Tem uma história aqui Né? Sim Aqui na Alemanha E ó Era uma peça antiga Era uma peça antiga já, né? Década de 20 Uau Aí fiz esse anel E aí eu uso Assim Foi a única peça Que eu desenhei Que eu inventei Que eu Assim que eu tenho E tem vários anéis Mas essa aqui Eu guardei pra te mostrar Porque é um É uma coisa antiga É uma antiguidade Que bacana Que interessante Interessante saber Desse seu gosto, né? Pelas joias Realmente nas apresentações A gente vê Anéis grandes Pedraria mesmo Você curte, né? É Anéis Pedras grandes, né? Ó Essa aqui Tudo E o Brasil Tem pedras lindas E design muito bonito Esse aqui Ó Que pedra enorme Que eu adoro Nossa É muito grande Se chama Lodolita Também Essa eu desenhei também Que bacana Lodolita Porque é um lodo Cristalizado, menina Olha que loucura Tem um movimento Então eu adoro anéis Mas esse eu te mostrei Porque realmente Eu vou transformar Algo antigo Que deve ser Do baú de alguém Que eu me apossei Você gosta dessa coisa De antiguidade? Porque aí na Europa Meu Deus É um prato cheio De peças maravilhosas De história De uma maneira geral, né? Essa A matéria deveria ser feita Com meu marido Porque na verdade Ele mora A gente mora Numa cidade No norte da Alemanha Chamada Lübeck Perto de Hamburgo A cidade de Thomas Mann É uma cidade pequena Mas com várias pessoas aqui Ganharam o prêmio Nobel De literatura e tudo Temos três pessoas Que ganharam o prêmio Nobel Numa cidade De 200 mil habitantes Agora, né? E o que que acontece? Aqui tem muita história E o Oliver Nasceu aqui E vive aqui Então ele sim Tem coisas de família Do século XIX Aliás, ele é Escritor e ilustrador Não é isso? E você diz que é o amor Da sua vida Você achou na Alemanha Ai, menina Eu achei que eu tivesse Que eu Sabia amar antes dele Agora eu sei Que o que é amor De verdade com o Oliver Que eu sou A gente se ama demais Tem uma relação linda Já faz Vai fazer 12 anos Já Ele é escritor Ilustrador De livros infantis Ele tem mais de 300 livros editados Ele é também produtor de livros Ele produz Ele trabalha pro Walt Disney E outras coisas assim E ele é meu empresário Além de tudo Aqui na Europa Que maravilha Que maravilha Você sabe que você Quando a gente fala Que você mora na Europa Mora na Alemanha Pra mim, pelo menos Parece que tem tudo a ver Mas por um motivo errado Eu vi uma entrevista sua Em que você diz Que você não é Como a maioria Pensa Talvez Por desconhecimento Assim como eu Não é um cantor lírico Você é famoso Pelos seus agudos E isso fez com que Muitas pessoas Eu, inclusive Te colocassem Na caixinha Do lírico Então, pra mim Edson Alemanha Europa É perfeito Porque são países Que a gente sabe Que respeitam Muito mais A questão Da música clássica Do lírico Etc E tal Respeitam Valorizam Inclusive Mas não Você fala que você É um cantor Popular É isso Eu queria que você explicasse Isso pra gente Desmistificasse isso De uma vez por todas Então Eu sou um cantor Popular Eu nunca canto Eu canto Eu tenho uma Como fala assim Uma predisposição De cantar Óperas E líricos Mas eu nunca cantei Em uma ópera Na minha vida Pra você imaginar Eu nunca cantei Em uma montagem De ópera Achei isso incrível Nunca imaginei Porque Você acha que Esse é um pensamento Comum mesmo De te associar A ópera É Porque é um registro Que não é muito comum No Brasil Né A gente não tem Uma tradição Com a música clássica E inclusive Os discos É Eu sempre mesclei Né A minha primeira Nos anos 90 Eu convidei a Cássia Ela pra cantar comigo Ela cantando I Can Get No Satisfaction No Rock and Roll Dos Rolling Stones E eu cantei A Flauta Mágica de Mozart Então eu sempre misturei Né Eu nunca fui um cantor Puro lírico Né Nunca fiz um álbum Ah Fiz só um álbum De música clássica Que foi o único álbum Meu cantinho Que foi nomeado A Grame Né Que foi um Único Mas o resto Eu sempre misturo Tudo Né Então é isso O público Eu cantei dance music Né Eu fui o rei da discoteca No Brasil por um tempo Né Eu fiz o revival Da discoteca No Brasil Com dance music Música eletrônica Junto assim Eu tive minha própria boate Luciana em Salvador Eu era clubber Uau Olha só Jura Eu fui muito clubber Eu gostava de música eletrônica Por muito tempo De boate As coisas sempre gostei Né Mas E é interessante isso Mas eu recebo isso também Com carinho Mas eu acho injusto Com os meus colegas Cantores líricos Que estudam E estudaram a vida inteira Só pra fazer isso Eu estudei Eu tenho um professor no Brasil Eduardo Jânio Abunhard Que é um grande cantor lírico E meu professor E por isso que eu consigo cantar as minhas áreas Quando eu quero Mas É injustiça Com as pessoas Que fazem isso Só Como carreira Eu sou um cantor popular Né Sim E pelo visto Nunca se interessou Também Nunca teve essa vontade De falar Eu quero fazer uma ópera Não né Não Eu já fui convidado E aí eu vejo assim Eu sei Eu sei o tamanho Eu sei o que eu posso Fazer o que eu não posso E eu falo assim Não Isso Eu não quero Eu quero Porque eu já tive que fazer recitais Recitais Eu já fiz E a proporção A proporção do medo Que eu sinto A proporção do nervoso Que eu sinto Com compromisso Com a perfeição É maior que o prazer E se subir no palco Pra mim A proporção do medo É maior que o prazer Não é pra mim Eu quero me divertir Mais do que ter medo E eu tava Eu tenho mais Eu fico mais com medo De cantar música só Música clássica Do que prazer Entendeu Eu quero me divertir Pra as pessoas Se divertirem também Né Claro Com certeza Entendido E você Curiosamente Também recentemente É O seu penúltimo álbum Se eu não me engano É De fados Fados Portugueses Né Quer dizer Olha como você É eclético mesmo Né Mas o meu Eclitismo Vem da minha História anterior Não é que venha Da história anterior Eu sou ator Originalmente Eu comecei no teatro E fiz muito teatro Antes de ser Só cantor Cantando no teatro Mas eu aprendi Muito com os atores Trabalhei com António Abujamra Cacá Rossé Vladimir Capela Grandes Flávio Marinho Ixi Jorge Fernando Grandes Diretores Mas Essa ideia Eu preciso De personagens De músicas Que me deixam Que me deixem Ser outras Outras pessoas Outras Representar Né Buscar no baú Da alma Coisas guardadas Que eu possa usar E o fado É minha São minhas raízes Ibéricas Luso-ibéricas Né Porque eu gosto também Do flamenco Da coisa assim Meu sobrenome É de origem Sepharadita Né Tem essa coisa também Do ibérico Aí Do judeu Sepharadita E E o fado Que eu amo Amália Rodrigues Né gente Amália Rodrigues É tudo Né Que bacana Aliás Você já cantou Já interpretou Várias Cantoras Brasileiras Não só brasileiras Internacionais Da disco Como você está falando Enfim É uma carreira Muito Muito diversificada Mesmo E isso E isso é muito Interessante E bacana Agora você sabe Também curioso Que você estava falando Dessa época do disco Tal E a questão De ter começado Cantando na rua Você Era dona De uma cabeleira Né meu amigo E agora De repente Assumiu a careca Já faz bastante tempo O que que foi? Foi calvície Que te fez Falar Que essa B Chega disso aqui Ou o estilo Praticidade O que que te levou? Eu cortei antes Né Lu Antes de ficar careca Né Porque a minha careca Na verdade É só aqui Assim Aquela de Eu podia bem usar O kipá aqui O kipá ia solucionar Mas é aqui Então o que que eu faço? Aí Mas antes disso acontecer Eu já tinha cortado cabelo Já na época Clubber Disco Eu não tinha cabelo mais Eu cortei o cabelo Já faz muito tempo E essa imagem Do não cabelo Do cabelo curtinho Também foi bastante tempo Eu pintava o cabelo Cada semana Era de uma cor Mas Aí quando eu vi Começou a ficar Faltar aqui Ai eu não ia ficar Fazendo aquela linha Pondo aqui do lado Assim Entendeu? Aí Eu fiquei Eu tenho um formato De cabeça legal Aí raspei Faz tempo também Só que assim É que sempre que eu falo As pessoas Certas pessoas Te congelam Naquele tempo Que elas lembram De você E falam Ué Cadê você? E falam Ah mas eu evoluí Eu mudei Eu sei disso Mas as pessoas Não são obrigadas A saberem Se elas tem o primeiro ser Delas vão levar O susto agora Verdade Verdade Claro Não Com certeza Todo mundo evolui E vai mudando Vamos passar Para o segundo objeto? Falando de carreira De disco De ser popular De o cantor popular Então por exemplo Muitas pessoas falam Ah você está aí Na Europa Na Alemanha Porque não te valorizam Sempre eu vi isso Eu até fiz um vídeo esses dias Falando sobre isso Que não é uma coisa agradável De ouvir E eu acho que é uma coisa Que a gente tem que mudar Aqui um pouco De falar assim Ah porque é bom Tem que ir embora Não Eu fui Eu fiz sucesso E faço sucesso Mas antes Na década de 90 No Brasil Foi o Brasil Que me abraçou Que falou A gente quer você A gente Te ama Isso A prova disso Eu vou mostrar agora Porque é o único objeto Mesmo Que eu trago Trouxe do Brasil Do baú Assim Que é o meu primeiro Disco de ouro Uau Esse Esse não tem como se desfazer Esse é pra carregar Pra onde for Que legal E anotei Porque tinha ainda Fita cassete CD E LP Que ano que foi 93 Eu acho 93 Foi um sucesso estrondoso Né Foi um sucesso estrondoso Esse foi o primeiro Uau Imagina Foi Eu tenho dois discos de ouro E depois o segundo Foi Que tá lá na parede Foi Do disco club Que era Essa Né Essa coisa da discoteca E aí Isso é uma prova De falar assim O Brasil Sempre me valorizou O Brasil Me abraçou O Brasil que te abriu As portas aí Pra Europa Na verdade Foi Em 94 Eu só vim pra cá Exato Eu só vim pra cá Porque um empresário Alemão Viu o meu show lotado Ele foi ver O outro Tava lotado O outro Então vamos levar Aí porque ele viu O sucesso que era no Brasil Não foi porque Ai foi Alemanha Não Alemanha veio depois Então eu sou muito grato Ao público brasileiro Porque se não fosse O público me abraçar E me acolher Eu não teria Esse disco de ouro No primeiro Pela Sony Music E aí eu fiz vários discos Pela Sony E fui ganhar outro Depois também O disco de ouro Então isso eu trago Porque Ai troféu Eu acho que é importante É importante A gente tem que A gente tem que agradecer A gente quer E tem gente que quer sim Que gosta de coisa boa Olha E você Eu vi uma entrevista sua também Citando Comentando A música atual Brasileira Sim E especificamente Você citou A Anitta E a Ludmilla Dizendo algo assim Que é uma música Que não te toca Que não te emociona Mas Que você respeita muito Porque cantoras como elas Têm que existir E eu queria que você então Explicasse o que você Quer dizer com isso E falasse um pouco então Sobre esse cenário musical Hoje aqui no Brasil Tem espaço pra tudo Isso é uma jornalista De verdade Que vai lá e pensa Tudo que a gente fala Eu acho maravilhoso Por isso que eu sabia Que o nosso encontro ia render Que bom que você falou sobre isso E me deu a oportunidade Porque é o seguinte A gente não precisa gostar de tudo E não se emocionar Ou consumir tudo que existe Mas Se o público acolhe Se as pessoas querem ouvir É porque tem que existir Essas pessoas têm que cantar Nesses eventos Nessas Como se fala Nesse tipo de manifestação Nessa catarse Que é A gente é O Brasil é sensual O Brasil é erótico A gente precisa disso A gente sempre teve Né? Esse tipo de De música Que possa Fazer as pessoas Mostrarem esse lado Né? E é importante Que exista Por isso também As pessoas querem Representantes Representantes Dessa Dessa nossa Qualidade Que é se expor E ser sexy E ser gostosa Esse empoderamento Pela bunda Entendeu? A gente Se tem Essa necessidade Que existam Esses artistas Mas existem outros Para outras necessidades E para outro tipo De gosto Mesmo Tem para tudo E por isso Quando eu falo Sempre que Também se você fala Ah, a música Não existe A música não existe Do jeito que era Porque tem outra Gente Tem gente fazendo Diferente agora Então tem um público Jovem Um público fazendo Música nova Nova MPB Tem gente maravilhosa Fazendo Música muito boa É A Anitta Fazendo esse sucesso Mundial Como é que você Tem acompanhado Isso aí Da Europa? Eu acho fantástico Porque eu quero Um dia acordar Porque a gente Sempre aqui Eu e o Oliver Meu marido A gente tem o O costume de Tomar Capitão E ouvir no rádio Radião Assim FM Sempre a mesma Mas que toca O que está Arrolando Eu quero abrir Ligar o rádio E ouvir a Anitta Entendeu? Aqui na Alemanha Ainda não chegou Mas vai chegar Por que que eu tenho Que ouvir a Shakira só? Por que que eu tenho Que ouvir a Madonna só? A gente precisa De uma representante Brasileira Que eu me encho De orgulho E eu sei O momento Que eu vou dançar a Anitta Que eu vou tirar A minha Entendeu? O zuda Aqui dentro de mim Eu vou querer Me divertir Então eu quero Muito que Que o Brasil Tome conta Dessa área Também Já está demorando Muito Para esse setor Da música pop Ser dominada Por um brasileiro Por uma brasileira O meu ramo é outro Minha prateleira é outra Mas Ó Eu sei que isso já Já vai acontecer Eu quero acordar E ouvir a Anitta Aqui Entendeu? O Oliver adora A Valesca Popozuda Essas coisas Eu mostro para ele Ele adora Ele se diverte Meio diminuou Essas coisas Você Falando aí O novo trabalho Você fez o Bem na Foto Agora É o mais recente O mais recente é esse Só de músicas inéditas Uma que eu compus Também Com o Danilo Aldi E só Compositores novos Brasileiros Compositores maravilhosos Só música inédita Então é um disco lindo Bem na Foto Então no meu canal do YouTube Tem vários videoclipes Já desse disco Para quem quiser ir lá conhecer Voltando um pouquinho Nessa questão Anitta Ludmilla Sensualidade O Brasil vive uma onda Conservadora Em que obviamente Essas atitudes Essas posturas Dessas mulheres empoderadas E sexys E etc É muito condenada Eu sei que você fala Que não comenta Política Que não gosta Eu comento Comento Ah, você comenta? Então, por favor Eu queria saber A sua visão De brasileiro Morando fora Tudo Então vamos lá O que você está achando Desse momento Aqui no Brasil E não só no Brasil No mundo, né Edson? Eu acho que aqui no Brasil A gente vive talvez um pouco Exacerbado Mas notoriamente É um movimento Conservador A direita Meio que global 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 É, global E aqui a gente vive Numa relativa segurança Na Alemanha Relativa Porque não é também assim Agora A gente O que estava faltando Para fazer a alegria Dos conservadores Era alguém que legitimasse Essa conservadora E agora Eles estão no poder Como o Bolsonaro Precisava de alguém Só para legitimar O discurso deles E conseguiram Então isso Isso aconteceu agora Agora Eu sou muito otimista Eu tenho esse defeito E eu acho que Quando Imagina Qualidade Maravilhosa Eu tenho essa Isso é Já está em mim Essas horas Onde é que é a saída Então Eu não fico só Olhando para um buraco E falar Eu tenho esse instinto De preservação Eu acho Autopreservação E de De falar Onde é que é a saída Então Quanto mais Nos oprimem Mais coisa interessante Vai acontecer Foi assim Na década de 60 Com a música Com a arte No Brasil Quanto mais Nos oprimem Mais nos Dizem que não A gente diz que sim Em movimentos Isso que está acontecendo Com as pessoas Se expondo mais A sua orientação sexual Essa parte também A gente vai usar isso Como combustível Para Subir Algum Para Conquistar coisas Que a gente Fazia tempo Que Que estavam esperando Ser conquistadas Novos espaços Novas liberdades Novos espaços E eles A gente vai chegar Entendeu Quanto mais Oprimem Estreitam O rio Mais as águas Saem para fora É uma frase Mais ou menos Tentei mudar A frase do Brecht Que é um autor alemão Mas é isso A gente vai Superar isso Com esse movimento De liberação E É isso Eu vejo Muito positivo Eu sou muito positivo E numa hora Como essa Edson Você Pensa assim Ufa Que bom Que eu moro Aqui na Alemanha Não Não Entendeu Eu vou te contar Uma coisa É Porque tem muita gente Querendo morar Fora daqui É Não Eu falo assim É bom morar aqui Eu quero morar aqui Eu Como você É difícil Quando você se acostuma Com essa segurança Eu nunca tinha vivido Em segurança Desde que eu sou criança Eu não sei o que é segurança Era uma lenda Viver em segurança Deixa Eu sei No Brasil Eu sempre vivo com medo Eu vivo A gente vive com medo aí Mas Eu não Eu não fico Completamente Feliz De estar aqui Sabendo que Que minha família Meus amigos Os meus fãs O meu povo Sofre tanto Entendeu Eu não vivo Eu gosto de compartilhar Eu queria Eu queria que todo mundo Tivesse a sensação De poder sair De madrugada Na rua Sabendo que vai voltar Eu não Eu não fico tão feliz Eu fico É Eu É o meu povo Eu queria que todo mundo Pudesse viver isso um pouco Sabe Lucena Então eu Eu não vou sossegar Enquanto Eu talvez eu não veja isso acontecer Mas eu não vou Ser completamente feliz Eu não quero só pra mim Eu queria Eu queria compartilhar Eu não vou me conformar Eu não vou banalizar Eu não vou me acostumar Eu não quero me acostumar Com isso que está acontecendo no Brasil Não dá pra ser feliz sozinho Né? Aquela história Ai que lindo É verdade E é isso né? Por mais que você tenha aí Um privilégio De estar morando Num país Civilizado Literalmente Com segurança Com tantas oportunidades Que não é perfeito também Diga-se de passagem Mas Não dá pra Aproveitar Isso tudo E sem lembrar Que tem gente Que aqui no Brasil Por exemplo Não tem mais um mínimo Que é a comida Né? A coisa está nesse ponto A gente não está mais nem falando De liberdade De Nós estamos falando Do básico Nós estamos falando De comida De novo Nós estamos falando De comida Né? Eu não consigo Me conformar Em ver criança Na rua Quanto mais Eu vejo Que aqui não tem Mas eu não me conformo E não tem como Gente Eu não vou E falo assim Ah mas você está aí Mas eu estou aí Gente A única família Que eu tenho aqui É meu marido Entendeu? A única família Que eu tenho é ele E ele nem tem Uma grande família A família dele É muito pequenininha A família dele É minha família Ele sabe disso E ele considera assim Ele ama o Brasil Ele já foi pro Brasil Ele ama Ele ama Ele ama Porque a gente sabe Eu amo a Alemanha Mas o jeito alemão Não é fácil Esse não expressar afeto O vizinho que mora 50 anos Num mesmo lugar E não te cumprimenta Sabe? Com dinheiro Isso é assim A gente sente falta O calor humano Faz uma falta tremenda Pra gente Isso ninguém tira da gente Isso não muda Isso ninguém tira da gente Não tem Não tem Direita Não tem Nada que vai tirar isso da gente A gente vai sobreviver Com esse afeto Eu espero É É o que vai nos fazer Sobreviver Se Deus quiser Exato Olha Falando em família Eu sei que isso tem a ver Com o terceiro objeto Que você separou Pra mostrar pra gente Antes eu vou pedir Pro pessoal Deixar a curtida Que nós estamos aqui Batendo papo Você está aí Assistindo Gostando E esqueceu De deixar a curtida De compartilhar Esse vídeo E de também Quem sabe Deixar um comentário O que você está achando Da nossa conversa O que você gostaria De perguntar Pro Edson Ele pode passar aqui Depois Dar uma lida Nos comentários E quem você gostaria De ver No fundo do baú Agora sim Edson Podemos ir Para o terceiro E último Objeto Deste fundo do baú Minha mãe A dona Odete Lima Cordeiro Ela é costureira E bordadeira E ela Ela sempre faz As minhas camisas Então eu estou Já vesti uma camisa aqui Que é a dona Odete Que fez Pra mim E eu carrego Há muitos anos E é Ó A gente foi Nós fomos juntos Comprar a renda Da 25 A boa 25 De março Tem de tudo Maravilhosa Aqui É uma renda Então tem uma transparência Que Linda Aí compramos a renda E ela Aí comprei o tecido E ela fez Aí o que eu fiz Eu customizei Baixou Valério Araújo Aqui Ó Eu já fiz Toda de Swarovski Ah, então você herdou Os dons de bordadeira Eu herdei Porque ó Aí já fui Já apliquei Já apliquei Os Swarovski Pra dar um brilho Um por um Fiz tudo eu Assim Assim Aplicação Dos cristais E ela fez a camisa toda Ela costurou Ela fez tudo Então Sempre O que a gente vê Bom Invariavelmente Foi a sua mãe que fez É As camisas Sim Que demais Camisela que faz E aí São todas as coisas Que eu carrego Assim E eu Antes do show Passo Eu mesma Minhas camisas Sentindo esse amor Que ela colocou em tudo A dona Odete Linda Maravilhosa A sua mãe Ela tá viva ainda? Sim Ai que bom Faz falta Isso é que você tá falando De morar fora Tem essa questão Da família também De notar Tenho treze Sobrinhos Entre sobrinhos Netos E eu tenho Três irmãs Treze sobrinhos Entre sobrinhos Netos e sobrinhos E minha mãe querida Tomou um reino de saudade E essa é a minha conexão Uma das conexões Eu que me faço voltar ao Brasil É o público Família e amigos Desde a pandemia Você já já voltou ao Brasil Ou ainda não conseguiu voltar? Antes da pandemia Porque quando o Bolsonaro Entrou no poder Muitos projetos culturais Patrocinados E que existiam Importantes Pra vários artistas Não só pra mim Pra vários Deixaram de acontecer E aí eu fui Deixando de ir pro Brasil Porque esses projetos Não aconteciam Então eu já faço Quatro anos Que eu não vou ao Brasil Já faço quatro anos Quer imaginar? E tem planos Pra vir agora Então em agosto Isso é que é importante Agosto de 2022 Já tá certo? Já? Você já sabe Pra onde você vem? Onde vai se apresentar? As datas ainda não Eu vou Eu vou fazer Vou comemorar 35 anos de carreira Que eu conto A partir Dos Dos discos Quando eu comecei A gravar o primeiro disco E o povo começou A me conhecer Mas eu tenho Tem mais tempo No teatro Mas é isso que eu vou celebrar Inclusive Você que tá aqui assistindo A gente Escreve nos comentários Também Se você tem algum momento Da minha carreira Que você queira ouvir Alguma música Que marcou a sua vida Escreve aqui nos comentários Da Luciana E eu vou ler também Porque eu vou começar Fazer essa pesquisa O que as pessoas gostariam De ouvir Da minha carreira Que marcou Que elas gostariam De ouvir Ai, que demais Nossa, olha Eu tô feliz Com essa notícia De que você Vem ao Brasil Vou poder te ver De novo No palco Porque eu já tive Esse prazer Terei novamente Tô com saudade Você é um talento brasileiro É um orgulho Pra todos nós Tem uma carreira Maravilhosa Muito coerente Muito séria Muito bem sucedida E é uma daquelas figuras As quais a gente deve Render ali O nosso agradecimento Por Não só por trazer Tanta coisa linda Pra nossa vida Como artista Mas Pro nome do nosso país Pra imagem Do nosso país Edson Eu amei Conversar com você Amei te ver Aqui Digitalmente Espero que a gente Possa ter um encontro Pessoal Em breve Então em agosto Já aqui no Brasil É uma honra Pra mim, Luciana Realmente Sou teu fã Adoro o seu trabalho Há muito Muito tempo A gente fica Tão feliz De ver uma mulher Poderosa Como você Ocupando esse espaço Também Que é seu Você faz Muito bem E fico muito feliz De fazer parte Desse baú Agora também Faço parte Tô feliz Com certeza Nossa Adorei Tenho certeza Que as pessoas Vão gostar também Pedindo mais uma vez Pra todo mundo Deixar o like Compartilhar esse vídeo Vamos espalhar Essa entrevista Aí pra todo mundo Saber mais aqui Do Edson Cordeiro Das recordações Do furo do baú Do nosso querido Edson Cordeiro Tudo de melhor Pra você Até breve Dankeschön Como diz aqui Beijo A gente se vê No próximo Fundo do baú Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri